Se mora, povão! Cantando quem canta, teus males espantam! Numa tarde tão linda de sol, ela me apareceu Com um sorriso tão triste, um olhar tão profundo, já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também Me falava na infância de lágrimas, nunca teve ninguém Nunca teve amor, não sentiu calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho, seu ninho não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza, ao ouvir tantas coisas que a vida oferece E a gente padece sem querer Depois de tudo que ouvi, não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi, em seu nome eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai, não sei dizer Nunca teve amor, não sentiu calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho, seu ninho não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza, ao ouvir tantas coisas que a vida oferece E a gente padece, que a gente padece sem querer Depois de tudo que ouvi, não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi, em seu nome eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai, não sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai Oh, oh